Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui em São Paulo tá um frio dos infernos, eu tô cheia dos casacos E eu tô me sentindo japonesinha hoje porque eu estou com coquinha aqui em cima Vocês já pararam pra pensar como é que a nossa mente funciona? Vocês sabiam que o nosso cérebro tem dois tipos de perfil? Então, eu vou explicar como que cada lado funciona E como que você pode cuidar melhor da sua mente e da sua criatividade Lembrando que todo ser humano é sim criativo O único problema é que quando a gente cresce, a gente vai pra escola E depois da escola, a gente não incentiva essa criatividade Sem contar também que a escola e a sociedade condicionam a gente em muitas coisas E faz com que a gente aprisione aquela criatividade num potinho E a gente não consegue mais trabalhar ela Por isso que a gente acha que não tem a capacidade suficiente Tem sim, se a gente treinar e exercitar isso pro resto da vida Do mesmo jeito que os artistas fazem e levam isso como se fosse uma meta pro resto da vida Todo mundo consegue sim ser criativo e alcançar qualquer coisa que deseja Eu vou chegar mais pra frente explicando exatamente essa parte Só tô dando um geral mesmo O nosso cérebro lógico, que é o lado esquerdo Ele costuma ser muito mais categórico Ele tem uma maneira de pensar mais ordenada e mais linear E ele percebe justamente isso, o mundo mais categórico Ou seja, pensa no outono Quando ele vai pensar numa floresta no outono, o que ele vai ver? Ele vai perceber primeiro as cores Um tom mais averbelhado, laranja e amarelo Tons ter rosas E um verde querendo mais ficar marronzado E assim vai Ele também é muito responsável pela nossa sobrevivência Então qualquer coisa que você sente medo O nosso cérebro do lado esquerdo falando Ó, cuidado Isso daí pode ser prejudicial Por isso que ele faz a lei de parar antes de fazer qualquer coisa Que é um alerta vermelho na sua cabeça antes de você fazer qualquer coisa E geralmente o desconhecido ele é percebido como se fosse o errado E possivelmente perigoso Que foi aquilo que foi do alerta vermelho Que super encaixa nisso Ele gosta geralmente que você seja igual aqueles soldadinhos enfileirados Sempre quando eu penso nisso de soldadinhos enfileirados Eu lembro daqueles personagens do Toy Story que eram verdinhos E tinham a base Sempre andava grudadinho e eles andavam assim E geralmente a gente escuta ele mais vezes Como se fosse o nosso famoso inimigo No livro, no caminho do artista Esse aqui, eu já falei Desse livro no vídeo aqui em cima O lado esquerdo do nosso cérebro Ela chama de Censor Esse nome em inglês seria uma abreviação de Censor, né? Seria censurado Então se a gente parar pra pensar O lado lógico, o lado esquerdo Ele é aquele lado que fica censurando tudo o que você faz E tudo o que você fala A autora nomenclaturou Pelo menos na tradução do livro em português, né? Ela resolveu dar esse nome pro cérebro Pra aquele... aquela vozinha de dentro Falando Tem certeza que você vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer isso É tipo isso, é o que ela tá querendo falar O lado esquerdo tá sempre tentando te controlar Pra você evitar de fazer alguma coisa Mas esse tipo de pensamento não existe É uma crença negativa Essas crenças não existem, não são fatos E geralmente esse tipo de coisa Tá sempre envolvido no medo, na resistência, na insegurança Que eu vou falar em vídeos mais pra frente Que vocês vão poder entender melhor E geralmente o sensor, que é o que eu tô explicando Ele faz a gente duvidar de certas coisas De hesitar, de qualquer coisa que a gente queira fazer Que saia do quadrado Geralmente o lado direito Que eu vou falar daqui a pouco É exatamente o lado mais criativo O lado artístico que a gente fala Por que não? Por que eu não posso usar essa coisa Pra evitar que aconteça isso Ou pra fazer diferente? E aí o sensor chega lá Tem esse estilo de peso que você vai fazer isso? Você não tem capacidade pra fazer isso É isso O lado esquerdo É essa vozinha interior Que vai sempre evitar Que você faça Que ele acha que é errado Mas nem sempre necessariamente Vai ser errado Só vai ser uma possibilidade Que a gente vai criar Pra conseguir novos jeitos O nosso cérebro artista É o lado direito da mente O lado direito Vai ser sempre o professor distraído A criança O inventor A gente fala desses três tipos Porque é tipo um perfil Quando você pensa numa criança A criança é toda voada Toda sonhadora O professor distraído é aquele professor Que fala da vida dele E depois já tá falando da matéria Eu amo isso E o inventor A gente lembra do Einstein É um ótimo exemplo Ele é o típico daquela pessoa Que tá falando sério com você E passa qualquer na frente dele Olha, que legal Às vezes eu falo brincando também Que é bem pisciano Pra quem não entende de astrologia Pisciano geralmente é o pai de amor Bem avoado Que acha tudo legal E tudo Por exemplo Bem de uma anos da praia Das miçangas O lado direito também Coloca coisas díspares Cria imagens inusitadas E metáforas originais Por que não? Né? A gente cria coisas Mais originais Coisas aleatórias E muitas vezes Pode trazer ideias incríveis Quando eu penso nisso Eu lembro muito de Steve Jobs É a mesma coisa Ele é o nosso criativo E o nosso lado holístico Ele pensa em padrões E também pensa em nuances Ele é associativo E ele é livre Ele geralmente junta imagens Pra invocar sentido Eu faço muito disso Eu faço muito disso Quando eu penso em criar Quando eu penso em estudar Automaticamente eu vou pensar Em cheiro de café Aí cheiro de café vai me remeter Aquela iluminação amarelinha Mais quente Mais aconchegante Mais acolhedora E aí eu vi o que? Starbucks na sua cabeça Se você conhece Starbucks Você sabe a vibe Ou também até aquelas fotos De café do Tumblr Eu amo Eu já fico muito inspirada Quero criar Só porque eu penso nessas coisas É o lado criativo Geralmente Passar um tempo Passar com a sua criança interior É essencial Pra você poder nutri-la Por exemplo Você tá fazendo muitas coisas Muitos trabalhos Sua cabeça tá cheia Vai caminhar Vai tomar café Vai passar com o seu cachorro Só pra você descansar a cabeça Esse é o jeito de você nutrir A sua cabeça O seu artista interior Melhor coisa da vida Quando eu tava fazendo TTC Eu tava pirando Sempre tentava ao máximo Fazer isso nos meus intervalos E ajudava bastante Agora a dica é Como que a gente cuida da nossa mente Tanto em questão de hábitos Tanto em questão de gatilhos Porque geralmente Quando a gente estuda A gente testa um hábito Sempre A gente vai tentar criar uma rotina E vai virar hábito Consequentemente Pra você conseguir fazer alguma coisa Por exemplo Eu preciso estudar Você vai ter que criar Um ambiente Pra ativar o seu gatilho Pra você conseguir criar um hábito Porque seu cérebro entende assim Sempre repetindo esses padrões E aí você consegue trabalhar melhor E o lado criativo É exatamente a mesma coisa Como artista A gente precisa Aprender a cuidar Da nossa nutrição A gente tem que estar Sempre alertas E bastante consciente Pra reabastecer Nossos recursos criativos À medida de quando A gente utiliza isso Sempre renovando A população do lago Que nem a autora Do livro menciona Ela fala que O lago é como se fosse um poço E você precisa sempre reabastecer Com imagens Sensações Shades E etc Tudo que te alimenta criativamente Porque nós artistas Do lado mais criativo Do cérebro Sempre vai ser reabastecido Por imagens Essas sensações E etc Tudo isso eu já falei também Nesse vídeo Aqui em cima Sobre processo criativo E como você pode trabalhar Com o Pinterest Que é uma ferramenta Maravilhosa Pra você trabalhar E poder nutrir A sua cabeça com isso Eu também estou viciada Em Tumblr Tumblr e Pinterest Estão sempre 24 horas Na minha cabeça Tudo que eu posso Eu estou frequentando eles Pra exatamente Encher minha cabeça De mais coisas inspiradoras E eu ficar mais Ativa E mais produtiva E esse seria Como se fosse A nomenclatura Que a autora disse De encher o poço Encher o poço Seria o que? Uma busca ativa De imagens Pra renovar Nossos reservatórios criativos Que é o Pinterest Que eu mencionei Que super ajuda A arte nasce na atenção A sua parteira É o detalhe A arte parece Brotar da dor Mas talvez Seja porque a dor Ajuda a focar A nossa atenção Em detalhes E isso é uma Baita verdade Eu demorei Bastante tempo Pra entender isso Pra perceber Mas eu acho que É a verdade mais verdadeira Da vida Que faz todo sentido Em meio a dor Essa imagem singular Nos traz prazer Então o trechinho Que eu queria ler Pra vocês Que do livro Que ela explica melhor Essa parte Para funcionarmos Na linguagem da arte Devemos aprender A viver confortavelmente nela A linguagem da arte É imagem É símbolo É uma linguagem Sem palavras Mesmo quando Nossa arte Consiste em buscá-la Com palavras A linguagem do artista Sensual Uma linguagem De experiência Sentida Quando trabalhamos Na nossa arte Mergulhamos no poço De nossa experiência E recolhemos imagens Por isso Precisamos aprender A devolver mais imagens Para manter o poço cheio Como encher o poço Que é o que eu acabei De explicar agora Para complementar Nós o alimentamos Com imagens A arte É uma atividade Do cérebro artista Esse cérebro É o nosso cérebro De imagens Largo E refúgio Para os nossos melhores Impulsos criativos O cérebro artista Não pode ser alcançado Ou acionado Efetivamente Apenas por palavras O cérebro artista É sensorial Visão e som Cheiro e gosto E toque Esses são os elementos Da magia E a magia É a matéria Elementar da arte Para encher o poço Pense em magia Pense em deleite Diversão Não trate como uma obrigação Não faça o que você Deve fazer Abdominais do espírito Como a leitura De um texto crítico Tedioso Mas muito recomendado Faça o que o intriga Explore o que lhe interessa Pense em mistério E não em maestria O mistério nos atrai Nos guia Nos seduz Eu lembro quando eu era criança Sempre que eu pensava em mistério Eu lembrava de Scooby-Doo Eu adoro Scooby-Doo E eu sempre gostei muito de mistério E literalmente Isso que ela falou Que o mistério nos atrai Nos guia Nos seduz É uma verdade muito verdadeira A obrigação pode nos anestesiar Nos desligar Nos desinteressar Ao encher o poço Siga o seu senso de mistério Não sua opinião Sobre o que você acha Que deveria conhecer melhor Tá vendo? O mistério pode ser muito simples Se eu dirigir Por outra estrada E não por aquela Que eu costumo passar O que eu veria? Mudar uma rota conhecida Nos lança no momento presente Voltamos a focar O mundo visível e visual A visão leva a novas percepções Então por exemplo A questão do cérebro Eu sempre falo Se questione Quando a gente fala Por que não Por que sim E se É isso que ativa O nosso cérebro A raciocinar mais Sai do automático E pro conceito Sai do famoso senso comum E também daquela mania Da gente querer sempre A resposta Tudo mastigada Tudo pronto Na nossa mão Isso atrapalha muito Você também tem que pensar Tipo Sobre o que eu acho Que deveria Conhecer melhor É uma pergunta Que você faz pra você mesmo E quando você faz Esse tipo de pergunta Pra você mesmo Você consegue ir além E outra Você não precisa Encher esse poço Com várias novidades 24 horas por dia Às vezes o excesso Também faz mal Então é bom Que você intercale Essa pesquisa de margens Pra você encher O seu próprio poço Geralmente Quando a gente faz As atividades motores A gente usa muito Nossos pensamentos Logo O cérebro artista Ele é alcançado Pelo ritmo Pela rima E não pela razão Ótimo Agora eu vou ajudar você Como é que você pode fazer Descubra Quais são as atividades Que funcionam melhor Pra você E pratique-as Você pode fazer uma listinha Pra saber quais tipos De atividades Que você consegue Praticar bem Que funcionam bem Pra você E isso te ajuda mais E aí Você pensando nisso Você vai conseguir Relacionar imagens Que vai acionar Esse lado artista Seriam as experiências Da vida E pense sim Que encher o poço É uma maneira Efetiva De evitar um bloqueio criativo O primeiro vídeo Que eu falei Sobre o livro O caminho do artista Foi exatamente sobre bloqueio criativo Uma das maneiras De você conseguir evitar O bloqueio criativo Porque eu já tive outro vídeo Aqui no canal Na playlist Do bem da que eu falo Eu dou dicas Pra como você pode evitar O bloqueio criativo Da forma mais objetiva possível Você encher o poço Você precisa reconhecer O que que tá te incomodando E você precisa remover isso Como se fosse um antivírus E a arte É a imaginação Jogando no campo do tempo Então Se você tá jogando No campo do tempo Só deixa jogar Se permita jogar Deixe seus comentários Aqui embaixo do vídeo Vamos conversar mais Sobre esse assunto Se você tiver sugestões Se você tiver dúvidas Deixa aí que eu vou responder Também aos pouquinhos Se você gosta Desse tipo de vídeo Dá um joinha Pra eu saber Que esse conteúdo te atrai E outra coisa Eu queria saber com vocês Tem alguns vídeos Que eu gosto de fazer Que são muito detalhados E eu também sou muito detalhista E às vezes Preciso de mais de Dez minutos de vídeo Por exemplo O último vídeo Que eu fiz Da resenha Da Pentel Explicando o processo E comparando com a Collinor Deu uns 40 minutos 40 minutos E eu queria saber com vocês Se esse tipo de vídeo Atrai vocês Se vocês gostam de vídeo longo E quando eu sou bastante detalhista E eu queria saber disso Então me avisa aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostam Se vocês não gostam Porque aí eu vejo Se eu faço mais vídeos desse tipo Ou dependendo das respostas Eu não faço Eu tenho que resumir Que é um negócio difícil Pra mim até hoje Mas não é esteito Enfim Se você não é inscrito No canal Se inscreve Aqui no canal Ativa o sininho Que deve estar aqui embaixo Porque o titio YouTube Não avisa Não tem vídeo Pra muitas pessoas E é muito chato Isso né É YouTube É muito chato Isso tem que arrumar Direito caramba Me siga nas redes sociais No Instagram Geralmente no Instagram Eu aviso Quando que eu vou dar A aula online Ou aula presencial Pra quem é de São Paulo Porque eu dou aula de aquarela Também Se você não sabe Se você é de São Paulo E você quer conhecer meu trabalho Quer comprar coisinhas Dia 23 de junho Eu vou estar presente Na feira pública É uma feira independente Na Vila Mariana Eu vou deixar o link Aqui embaixo do evento Pra você ir lá Dar uma fuçadinha E pra você saber Quem vai estar lá também E poder conhecer outros artistas Bem bacanas Tá bom? Tchau